Nessa vida meu bro É preciso conquistar, tamo a conquistar Eu é Inamano, Inga Fuga Saio logo dessa cama pra luta Eu saio de manhã Pra via, sempre encontro meus niggas Não duvida, a vida não dá fácil É preciso pra andar Tem contras lá na banda, todos os dias usar O flow não é da bebe, muito menos que o tique Todos os dias tô na mefa De vez em que ua, eu disse minha mãe É Ninhera Oya Nesta vida meu bro Tu não fazes nada sem tentar Nesta vida meu bro É preciso conquistar Nesta vida meu bro Tu não fazes nada sem tentar Nesta vida meu bro É preciso conquistar, tamo a conquistar Conquistar, tamo a conquistar Tamo a conquistar Conquistar, tamo a conquistar Sejam bem-vindos ao projeto EP Conquistar Sejam bem-vindos ao projeto EP Conquistar Quem lhe motiva Quem lhe motiva Quem lhe motiva Não vai prestar Nunca Esqueceram Esas horas Isto é Aldo Xixi na família São quatro faixas São hits Esqueceram Oi O panza nunca vai morrer boy Nunca 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 Tá ver São hits Aldo Xixi na família na riva Tá ver São hits Panza Nesta vida meu bro Tu não fazes nada sem tentar Nesta vida meu bro É preciso conquistar Nesta vida meu bro Tu não fazes nada sem tentar Nesta vida meu bro É preciso conquistar Tá me conquistar Conquistar Tá me conquistar Tá me conquistar Conquistar Tá me conquistar